Regis Antônio Coimbra. Marco Aurélio Schomer, em Porto Alegre, 12 horas e 5 minutos de 27 de dezembro de 2020. Você vai acabar estragando meu marketing. Eu sou Aurélio Schomer e pronto. Tem que botar do M aí, né? Não, não foi nada. Eu sou Aurélio. Bom, às vezes funciona esse marketing de três nomes, que o Caio Fernando Abreu, por exemplo, Luiz Fernando Veríssimo. Em Porto Alegre tem exemplos de três nomes que funcionam, né? Mas o recomendado pelos especialistas em marketing é que vocês usem só dois nomes, né? Você usa três nomes, né? Usa o Regis Antônio Coimbra. Mas ninguém me chama de Antônio. É, então fica Regis Coimbra e pronto. Vamos lá, drogas. Eu cheguei a ter uma posição de pensar na ideia que meu filho me passava, até prometi um debate para ele, um dia farei, do crime sem vítima, né? Ou seja, de que cada um é livre para acabar com a sua própria vida. Cada um é livre para fazer escolhas que, e até no sentido de, assim, eu pouco simpatizo com a tese, partindo do pressuposto de que as pessoas vêm com aquela coisa do, ah, o sistema público de saúde. O sistema público de saúde não pode virar um deus, não pode virar um determinante de todos os comportamentos, entendeu? Ele não pode condicionar a liberdade humana, ele não pode simplesmente suprimir a liberdade humana, porque se ele for, se a gente começar a ter essa liberdade para ele, daqui a pouco ele vai dizer que a gente tem que levantar tal hora, que a gente tem que fazer tal tipo de exercício, que a gente tem que comer tal quantidade de comida, contadinha, e assim, fazer a combinação. Enfim, essas coisas são, tem que ter um limite, claro que a gente deve estimular as pessoas a cuidar dessa própria saúde e tal, mas tem que haver um equilíbrio nisso para que a liberdade individual seja mantida. Bom, aí as drogas, as drogas são, tá, maconha, a metanfetamina, que está voltando muito, a metanfetamina já foi quase que de uso geral, por exemplo, se você pegar a Alemanha dos anos 30, 40, vai ter um uso geral de metanfetamina, ela foi usada pelos soldados na Segunda Guerra dos Dois Latos, para ficar horas e horas sem dormir, enfim, mas que está voltando assim como uma força muito grande, e como uma droga que causa prejuízos da Tailândia aos Estados Unidos, passando por aqui, um pouco menos, mas também heroína, cocaína e tal, crack, o crack é um grande problema no Brasil, né, por conta de um governador aqui do PT chegar a dizer que crack é caixão ou cadeia, né, e foi meio criticado que se fosse um governador de direita eu não poderia dizer isso, né, mas enfim, nós temos essa questão das drogas, e que a proibição a elas, a caça a elas é internacional, tem drogas, mas eu vou crack a metanfetamina, não há nenhum país que tenha experimentado a liberação disso, né, seria, né, claro, a maconha está agora nos Estados Unidos com essa moda, mas tudo que as pesquisas modernas têm dito, que eu tenho lido, sempre me interessei pelo tema, é de que a maconha causa prejuízos bem mais sérios do que as pessoas gostam de dizer, é, que ela não faz mal e tal, ela faz mal, sim, senhor, ela afeta a produtividade, ela afeta uma série de coisas assim, ela afeta relacionamentos, discernimento, né, não é uma droga inofensiva, é longe disso, né, e a gente tem uma experiência agora aqui, você é muito mais perto aí do lado do Uruguai, e que a experiência não está sendo boa da liberação, porque o tráfico continua, se ele imaginava que se podia eliminar o tráfico, porque aquela liberada pelo Estado não é necessariamente a que o pessoal mais procura, e o consumo aumentou, né, porque as áreas, todas as experiências de liberação, seja na Suíça, na Dinamarca, na Holanda, né, elas, houve aumento de consumo, que é o natural, porque muitas pessoas se deixam levar pela ideia de que, pô, não é legal usar uma coisa que você perseguia, dessa ideia de que todo mundo vai delinquir porque é legal delinquir, ela tem seus limitadores, as pessoas gostam de viver em sociedade dentro de uma certa expectativa moral, legal de uma sociedade, uma expectativa legal, acompanha essa moral legal, a legalidade, quando você, como advogado, sabe que a legalidade tende a acompanhar a moralidade, até porque são deputados que fazem, são parlamentares que fazem as leis, eles são eleitos dentro de uma expectativa moral dos eleitores. Dito isso, eu sou, hoje, absolutamente contrário à liberação das drogas, porque, primeiro, que as experiências me mostram empiricamente de que isso não é bom, o resultado não é bom, mas, principalmente, porque elas são altamente destrutivas, não só para o indivíduo, por exemplo, que seria, a vítima tem o direito de ser vítima, nesse caso, não tem o direito de escolher se matar, como o fumante tem, como o alcoólatra tem, mas o problema é que ela causa um prejuízo muito grande, muito extenso, às pessoas que convivem com esse indivíduo, seja a sociedade, se ele for um solitário que vai, de repente, roubar para sustentar seu vício, ou vai morar na rua, vai ser uma pessoa inconveniente, enfim, mil situações, vai precisar de tratamento e tudo mais, seja, principalmente, pais, mães, cônjuges, filhos, irmãos, gente que vai ter que aguentar a escolha dele, que vai pagar as consequências mais sérias da escolha dele. Então, não dá para liberar. Ao mesmo tempo, eu entendo que, por exemplo, você pensar que, no Brasil, a pena por tráfico é maior que a pena por estupro, e muito maior que a pena por roubo, é um pouco desproporcional, porque o cara é um comerciante. Tudo bem, ele faz parte de uma máfia, geralmente, tem que ter uma máfia, porque tem que ter uma... toda vez que você proíbe uma substância, passa a ter uma máfia para provê-la, desde a produção até o último vendedor, e seguir isso, o crime organizado sempre é um problema, mas o crime organizado, ele vai sempre existir. Essa ideia de que o crime organizado acabaria, porque você legalizaria a droga, o crime organizado sempre vai procurar uma atividade ilícita lucrativa, e há outras que são, que nós jamais vamos poder legalizar o roubo, jamais vamos... o roubo de carga, por exemplo, a gente jamais vai poder legalizar isso. Não é legalizável isso, não é legalizável. E isso, a máfia, eu esqueço a culpa disso. Então, mas o problema é que essa repressão ao tráfico, e se investe muito no mundo, ela enxuga gelo, ela não ataca muito o consumo, ela só torna o produto mais caro, porque gera um custo para a máfia, você combatê-la gera um custo, mas se você precisar de 100 mil traficantes no Brasil para sustentar os viciados, se você prendeu 100 mil, outros 100 mil sugerão no lugar. Você não terá uma grande diminuição, a não ser por um determinado período que você vai conseguir realmente aumentar o preço. E aí você vai tirar algumas pessoas do mercado consumidor. Isso pode até ter consequência, aquela coisa, se você aumenta o preço do tráfico, o cara vai ter que roubar mesmo para conseguir sustentar o vício, vai ter que entrar na máfia, vai ter que ser aliciado pela máfia, existe tudo isso. Então, me parece que, olhando as experiências do mundo, que o que funciona realmente é a internação compulsória. é você, por exemplo, uma ideia que eu tenho, de você colocar uma lei que, bom, um crime, e é criminalizar o usuário é meio estranho, realmente. Porque aí o cara comete crime contra si mesmo. É como aquela história, você não vai prender ninguém por ter se suicidado, embora o suicídio seja crime. que se ele conseguiu... Nem por ter tentado. Nem por ter tentado, não faz sentido, você tem que recuperar o sujeito. Com o drogado é mais ou menos isso. Então, eu acho que com o drogado faz sentido a interdição temporária para tratamento, ou seja, o tratamento obrigatório. Que é, que envolve uma detenção, sim, senhor, lógico. É uma detenção. Sejamos claros que isso não seja uma prisão, como um castigo, como uma vingança da sociedade, como uma necessidade de afastamento da sociedade, uma demanda da sociedade para afastamento, embora também possam ser, mas principalmente para que, a partir daí, você realmente... Você coloque um risco para as pessoas não usarem. Isso já acontece, por exemplo, com os motoristas profissionais. Os motoristas profissionais são obrigados agora a fazer o exame toxicológico. Isso, evidentemente, o cara, quando for usar a droga, ele vai ter que pensar, bom, eu vou ter que abrir mão da minha profissão. Porque isso aqui vai aparecer no cabelo, e acabou. Então, eu, como pai, por exemplo, adoraria que as raves, por exemplo, essas festas aí, no final, tivesse uma blitz da polícia e tirasse uma bosta de cabelo de cada um e dissesse, bom, agora, quem for pego aqui é um ano de ir numa clínica de reabilitação lá na Chapada Diamantina, lá na Serra da Mantiqueira. Você vai respirar um pouco de ar puro e vai fazer um pouco de exercício físico e tudo mais, vai entrar na disciplina de acordar às 5 horas da manhã e fazer a ordem unida e isso vai te fazer bem. Com certeza te fará bem, primeiro, por te deixar longe das drogas que ele sabe te recuperar. Claro, a gente sabe que tem muita recaída, porque ele vai voltar ao mesmo ambiente, os amigos, a droga tem essa coisa da nossa busca pelo gregário que está ligado às drogas, o meu grupo, a minha turma, a minha tribo, tem muito isso, então tem que se evitar também que isso aconteça. Mas eu me parece que se não houver uma repressão ao consumo, a repressão ao tráfico só vai enxugar gelo. Nós vamos continuar com essa questão e é uma questão que traz perdas para o país, traz perdas para a prosperidade geral, ou seja, para a felicidade geral, porque a prosperidade está ligada à felicidade, e traz perdas a situações dramáticas que é injusto, é completamente injusto que você faça um pai, uma mãe, um cônjuge pagar por suas escolhas. Essa é a minha visão de direita conservadora pela criminalização do tráfico, sim, e pela, não digo criminalização, mas um ato de força, a possibilidade de um ato de força para conter o usuário. Eu penso que a maneira como a gente está fazendo não é de todo ruim. Então, em primeiro lugar, reconhecer que o aumento do preço e o simples fato de ser proibido tem um efeito marginal. O que significa isso? A margem das pessoas que vão aceitar o preço diminui, então, é aquela lógica de oferta e demanda. Então, há uma demanda... Eu nunca lembro como é que vai aparecer. Tem uma demanda que vai diminuindo conforme o preço sobe, né? Então, elas vão se encontrar em algum ponto. Assim é melhor. É como tomates. Se o tomate sobe de preço, diminui o consumo. O preço pode ser entendido como preço financeiro e também o preço de ter que consumir uma coisa que é ilegal. Então, muitas pessoas vão ser avessos a esses preços, né? Então, da maneira como a gente está fazendo, tem menos gente que está consumindo. E aí nós concordamos, inclusive, né? Se liberar, o que acontece? O preço baixa. Seja o preço, o dinheiro que custa, seja o preço... Social. O preço social ou daquela pessoa que é mais avessa a risco que o limiar dela que ela vai querer experimentar vai ser atingido. Agora vale a pena arriscar. Então, mais pessoas vão consumir e mais pessoas, então, vão virar adictas. E qual é um dos problemas das drogas, né? Não é que a droga é imoral ou qualquer coisa assim. É que é uma... É uma roleta russa, né? É um risco que a pessoa que experimenta uma droga pode ter de descobrir que ela não consegue ser usuária. Ela só consegue ser viciada, né? O grande modelo de droga que é liberada, que não vou questionar se é certo ou errado, é o álcool. Eu, particularmente, bebo cerveja, às vezes bebo vinho, às vezes bebo uísque, inclusive. Mas qual é o problema do álcool? Tu começa bebendo um pouquinho, aí tu bebe numa festa, quando tu vê, tu tá bebendo todos os dias um pouquinho, quando tu vê, tu bebe demais no fim de semana. E aí, de diversas maneiras, isso pode começar a afetar a tua vida. Então, só vai numa festa se tiver bebida alcoólica. Só... Tu não pode mais... Tu corre o risco de pegar o carro e cometer um acidente e ser especialmente responsável porque tu bebeu, né? Aí já começa, inclusive, a colocar outras pessoas em risco pelo teu comportamento. Tu pode perder o emprego e aí pode ter uma consequência pra tua família, né? Tu pode virar uma pessoa sequelada, né? Que fica meio esquizofrênico, alguma coisa assim, em função do abuso de álcool. Então, o próprio álcool é a primeira vez que um jovem, ali pelos seus... Vão ser verdadeiros, né? Ali pelos seus 15 anos experimentam a bebida alcoólica, escondido que seja, ele tá correndo o risco de descobrir pai, eu não consigo ser usuário, eu só consigo ser dependente dessa substância. Mas, claro, há outras substâncias que são tão ou mais perigosas. E uma vez alcoólatra, uma vez alcoólatra, sempre alcoólatra, né? Quer dizer, dizem, né? Os especialistas que você pode se abster, mas você sempre vai ter uma tendência. Se tocar no álcool, você não vai conseguir moderar o consumo. O alcoólatra não consegue. Depende. Tem aquele cara que bebe uma vez depois de vários anos e já entorna o balde direto. Tem aquele que dá uma parada e volta e desanda um pouco. Aí dá uma parada. Esse também é uma fórmula. é que o alcoolismo tem graus, né? Exatamente. E agora, só ressaltando que um pequeno percentual das pessoas que bebem álcool são alcoólatras. Sim, sim. Embora também ele seja muito insidioso, porque há vários contextos sociais em que isso é aceito. Então, se você considerar, por exemplo, o pessoal que fica com aquela barriga de cerveja de tanto que bebe cerveja, eles não são exatamente um usuário saudável. ele talvez tenha uma redução de alguns anos na vida dele por conta desse consumo excessivo. Agora, existem pesquisas médicas que comprovam, isso já está comprovado, eu tenho livros acadêmicos, inclusive, que mostram pesquisas sérias que o consumo moderado de álcool, eu mesmo não gostava de álcool, passei a usar moderadamente por causa de destilados. O consumo moderado de álcool ele aumenta a longevidade, ele melhora a saúde, ele previne principalmente de questões de infarto, coisa assim. Bom, é... Informações neurológicos e cardíacos, é circulatórios. É, exatamente. Circulatórios também é neurológico. É, exato. Então, o álcool em pequenas quantidades, ele é benéfico e não prejudicial. Aquela velha história dos franceses que tomam uma taça de vinho no almoço e sempre... Um paradoxo mediterrâneo, né? É. Por aí. mas a questão que eu estou tentando dizer é que todas as escolhas vai morrer um monte de gente por causa delas. Vamos liberar, vai morrer um monte de gente. Vai proibir, vai morrer um monte de gente. A gente tem que dizer quais pessoas... É o dilema do bonde, né? E quais pessoas, então, a gente escolhe que vão morrer. Eu brinco assim. Olha, se liberar as drogas todas, inclusive o crack, vai morrer muito mais gente por causa delas. Pelo menos no início. Pode ser que aí em 500 anos a gente se torne resistente a elas. Mas, que obviamente vai morrer muito mais gente é meio difícil de duvidar disso. Mas a questão é quem a mais vai morrer e quem a menos vai morrer. Porque na atual lógica da guerra às drogas, a gente troca o risco e por que a gente proíbe as drogas? Tá, em princípio pela questão demográfica, mas principalmente porque o político e aí entre político pode colocar o deputado, o vereador, o prefeito, o juiz, né? Eles não querem que o filho deles corra tanto risco de se expor às drogas e se tornar um. Um dependente, dois, alguém que pode até ficar incapacitado para a vida social plena por conta da dependência de drogas. E quem morre para salvar marginalmente alguns desses filhinhos de papai, vamos dizer assim? Morre muito o cara da periferia que está mais exposto àquela demanda por profissionais do tráfico, né? O cara tem poucas perspectivas econômicas ou tem até, mas aquela é uma que é atraente e que tem até uma cultura que idolatra aquela vida louca, intensa e breve, né? E esse cara entra para o tráfico e ele até por cometer erros dentro do tráfico ele vai ser morto pelo tráfico. E principalmente por uma coisa que quase todos os traficantes são homens, quase todos os aviões do tráfico são homens e a gente sabe que isso atrai as mulheres de uma maneira é um mel fantástico, né? É um mel que traz a abelha de uma maneira brutal. Realmente se cria por questões culturais o traficante é o cara que não falta mulher e mulher bonita para ele. E algumas mulheres ficam viciadas nas drogas que eles podem fornecer com alguma facilidade também, já vi isso acontecer. Mas então ao dizer vamos combater algumas drogas a gente está dizendo ok, vamos salvar algumas pessoas de bem que nos preocupam e vamos deixar algumas pessoas que não nos interessam. Simplificando pobres burros que vão se meter com o tráfico e vão a maioria deles vai morrer antes dos 30. É muito grave isso. O Brasil mexe nos países. Se alguém quiser ver veja o filme Cidade de Deus do meu amigo Paulo Lins e deixa claro isso. É evidente. Eu não cheguei a ver ainda. Esses dias eu vi Bacurau. Até que não é tão ruim. Cidade de Deus não é Cidade de Deus Cidade de Deus não é um discurso esquerdista. Ele é bem realista. Quem escreveu a história foi o Paulo Lins que eu conheço que é uma pessoa muito equilibrada também. Claro, o cara de esquerda muito equilibrado e muito tentado e interessante. Eu não vi ainda o Cidade de Deus eu só estou dizendo que eu vi o Bacurau e não é tão ruim quanto eu esperava. Vamos lá. mas a minha posição é de que por mim liberava todas as drogas e deixa o pessoal morrer. Mas eu sei que o pessoal não vai fazer isso. É que nem as propostas da escola austríaca. Tipo, não. O pessoal tem que aprender a ser responsável. Então, como a gente sabe que nenhum governo conseguiria se eleger deixando o pessoal morrer, então o que é possível fazer? O melhor escolher as batalhas que a gente quer combater. A tua solução de fazer um aporrinhamento clínico para os usuários de drogas eu até sou mais flexível. Se o cara for um usuário de drogas não precisa ficar enchendo o saco dele. Mas se o cara for dependente aí pode complicar. Até porque quando você faz aqueles testes toxicológicos também às vezes aparece o teor da coisa. Por exemplo, nós temos eu dei aquele exemplo mas nós temos um alistamento militar obrigatório. Faz o teste, acabou. Aí o cara não tem como escapar. E pega você vai ser você vai você não vai para o quartel para só você recruta para outras coisas. vai ter que pegar uma ordem unida mais violenta. E outra coisa que a gente pode é liberar que as empresas privadas façam exames toxicológicos na admissão e principalmente aí é o grande sonho do brasileiro concurso público. Fez concurso público vai ter que ter a etapa do toxicológico e eliminatória. Pronto, aí você já elimina um monte de usuários um monte de gente que vai eu quero meu emprego público eu vou largar esse negócio aqui vou fazer uma terapia de reabilitação aqui vou largar essa porcaria aqui. Sim, o pessoal manda tirar a tatuagem com laser o pessoal é muito engraçado mas tem um problema nesse plano que é tu vai pegar algumas pessoas para caminhar na prancha e se ralar e isso é muito avesso a nossa sensibilidade contemporânea exatamente o politicamente correto o politicamente correto não gosta dessa intervenção o politicamente correto diz que o cara de direita tem que se ralar mas todos os outros tem que ser salvos então aí tem até a questão da maconha uma droga o pessoal esquece geralmente vamos matar metade da humanidade para salvar outra metade a minha proposta é deixa eles se matarem não mata eles a minha ideia é essa olha o risco não é totalmente controlável alguns inocentes vão entrar de bobeira e tal isso sempre vai acontecer sendo liberado esse risco vai ser maior mas ao mesmo tempo eu acho que é uma escolha muito cruel de deixar morrer um monte de pobre burro para salvar alguns ricos burros também que é aquele jovem promissor entre as mas hoje nós temos muito pobre usando crack e a metafetamina nos Estados Unidos na Tailândia e na Austrália que foram os casos que eu mais acompanho na Austrália nem tanto porque o preço é caríssimo mas na Tailândia e nos Estados Unidos que é um problema sério já virou uma droga de pobres também aqui claro tem que se prostituir tem que fazer mil coisas para sustentar o vício não é um vício barato mas que é um problemão e aí você vai dizer bom no México isso dá uma guerra filha da mãe que é o México é um dos grandes produtores de metafetamina sinaloa lá aquela região é muito complicado realmente você tem razão a gente condena certas regiões a uma situação de corrupção generalizada enfim não é só as mortes é todo um amálgama social que é rompido no caso por exemplo das regiões de fronteira do México e dos Estados Unidos mas vamos voltar ao 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 paradoxo do Bond o que que mata mais o Brasil é o usuário descontrolado de crack inclusive todas as outras drogas álcool cigarro drogas lícitas usadas inadequadamente remédios controlados e tal se juntar todas as mortes por essas coisas isso mata mais do que o tráfico dois se liberar se liberar vai acabar com o tráfico não vai então o grande problema no Brasil não é o uso de drogas e nem é o tráfico é o controle territorial por por facções criminosas sejam traficantes oficiais sejam milicianos oficiais que também são traficantes no mais das vezes então o nosso problema aqui no Brasil o problema das drogas no Brasil é pequeno o grande problema é que o Brasil não tem soberania sobre o seu território e há feudos nas cidades que tem uma fonte importante de renda na questão do tráfico de drogas não sei se é o mais importante mas é uma fonte importante mas entenda tudo bem vamos pegar o Rio de Janeiro por exemplo que é o exemplo clássico todo mundo dá o exemplo do Rio de Janeiro mas aqui em Porto Alegre também mas o que acontece mesmo o cara que mora lá na Mangueira que mora lá na Falsinha o sonho dele é frequentar aquela sociedade Zona Sul é chegar no centro morar no centro morar no Flamengo botar fogo e tudo mais se você determinar que aquele espaço é um espaço que a droga não pode entrar tá porque você vai fazer exames vai fazer aquela coisa também se o mundo formal não for acessível quem usa drogas elas caem no limbo o problema no nosso caso do Rio de Janeiro é que e já teve até filmes retratando isso é que Leblon e Ipanema é considerado o paraíso das drogas que as pessoas que estão ali não usam drogas e vão continuar usando drogas e vão fazer essas proibições isso emprestou um charme para a droga existe outros lugares no mundo que controlaram as drogas muito melhor é que isso é extremamente reprimido e essa repressão consegue algum sucesso não estou dizendo que tem que ver o sucesso marginal esperado e o custo desse sucesso marginal o custo é um pouco a supressão claro que são geralmente regimes que tolhem a liberdade de expressão tolhem algumas liberdades individuais então basicamente ditaduras ditaduras conseguem controlar porque a ditadura você vai sumir no mundo se você usar droga não precisa reprimir tanto traficante até o risco para o traficante é maior porque o traficante não vai ter aquelas garantias legais que os nossos traficantes têm então isso tira um pouco a atividade não tem preocupação com a lei tem preocupação com o concorrente sim mas não mas entenda se a chance dele ser pego é maior isso é um filtro também quer dizer uma coisa eu tenho 16 anos eu sou um menino eu quero transar eu quero ter as meninas e eu poxa você avião do tráfico quando prende solta porque é menor e tal se prender também fica um tempo lá volta você continua o esquema tem o PCC que te garante que você receba visita íntima e tudo mais tudo isso você tem quer dizer outra coisa é você dizer se a polícia me pegar eu estou ferrado a minha vida acabou literalmente mas a minha liberdade já era eu não vou pegar nenhuma menina mais acabou isso é um filtro tem algumas pessoas que vão estar no imedio esse filtro algumas não vão ligar para isso em lugar nenhum então o que eu quero dizer é o seguinte se a repressão for forte isso você pode olhar para o resto do mundo e vai ver isso é o caso da Austrália porque a Austrália tem governos conservadores lá que endureceram a guerra as drogas violentamente porque eles conseguiram diminuir pelo que a gente estava falando pelo aumento do preço e porque ser traficante na Austrália se tornou extremamente perigoso eles tem esquemas de pegar realmente o traficante eles investiram nisso e tem dado bastante certo tem sido uma boa experiência claro que a esquerda não vai gostar acha que é muita repressão acha que tem muita invasão de privacidade e tudo mais mas enfim já uma ditadura como a Tailândia não consegue por quê? não sei por quê porque não investe nisso a Tailândia não é basicamente uma ditadura mas é é um regime autoritário Singapura consegue Singapura a droga não entra até onde se sabe não entra porque é um negócio extremamente controlado até é fácil controlar um território daquele tamanho mas nós temos territórios pequenos aqui também que a gente não consegue controlar por que a gente não controla se eles controlam então essas são questões que me parecem o seguinte é falso a proposta de que as drogas não fazem mal isso é falso é falso da proposta de que liberando não vai aumentar o consumo isso é falso é falso de que esse aumento de consumo não vai trazer consequências danosas para a sociedade e para pessoas individualmente e tudo isso é falso é evidente que não há que se falar em liberação e é evidente que se há que se falar numa repressão porque o que é proibido tem que ser reprimido não tem outra solução não existe essa educativa vou dar a educação é funciona até certo ponto eu acho até bom chegar na escola dizer vai te acontecer isso se você usar droga mas a gente sabe que isso é limitado vai ter alguma forma de repressão tem que existir e aí essa repressão a meu ver quanto mais ela puder ser dura dentro de um sistema de liberdade de democracia de liberdade de expressão e tudo mais sem precisar ser uma Rússia uma Singapura Singapura até não é tão reprimida assim hoje Singapura está bem menos autoritária mas se você puder conciliar essas coisas eu acho que é bom buscar uma conciliação o Japão também é bastante duro a Indonésia é duríssima por causa do islamismo a gente sabe que até o brasileiro lá que foi executado pena de morte para o traficante mas assim a Indonésia tem enfrentado problemas de drogas por que a Indonésia pode ser um estado bastante corrupto também bastante desorganizado a Indonésia tem problemas com ordem o Jakarta sabe que nem no trânsito tem ordem o grande problema da Indonésia é esse a lei é uma a prática é outra aqueles domínios de território e tudo mais nas Filipinas aquela coisa brutal que as Filipinas também estavam com uma epidemia de drogas a ponto de se eleger um presidente para isso e um presidente com poderes de execução extrajudicial que ele dizia e incentiva até hoje não sei realmente vai ser muito difícil medir porque ele também não vai deixar medir qual foi o efeito disso no consumo de drogas nas Filipinas mas a gente não quer isso a gente não quer eleger um presidente que fale em execução extrajudicial como forma de combater as drogas não é essa a minha proposta então se a proposta não é execução extrajudicial ela tem que ser de medidas duras que envolvam também o usuário na minha opinião a minha impressão é de que o nosso sistema então está nessa linha tem que ver o custo marginal e o benefício marginal é mas o nosso sistema não age no Brasil não age sobre o usuário age apurriando e talvez seja um ponto de equilíbrio razoável hoje 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 até por causa do político não é quase nada não tem a pena de advertência oral depois a pena de esclarecimento sobre os riscos do abuso de drogas e aí vai engrossando até em algum momento até ter algum tipo de detenção alguma coisa assim mas a questão que eu quero dizer é que não existe uma solução ideal o que se pode ter são ganhos marginais não se consegue reinventar muito a roda o grande problema brasileiro não é a legislação é a execução porque na prática o estado brasileiro nem toma conta do seu território há partes importantes em que o problema maior não é a droga não é nada é o armamento grupos armados tomam conta do nosso território isso mata muito mais que as drogas as drogas são um sistema de financiamento e são um sistema de prender o cara burro e impulsivo geralmente pobre e transformar ele em cativo de uma facção criminosa o problema das drogas é importante ele acaba chegando à classe média não porque vão morrer no tiroteio mas porque o filhinho querido a filhinha querida vai começar a consumir drogas e vão pirar vão ter surtos psicóticos o pior vão ficar devendo para o traficante aí você vai ter aí você vai acabar o seu patrimônio o pai ou o avô vão negociar com o traficante eu já vi isso acontecer e ficar muito orgulhoso na verdade de ter conseguido negociar foi uma cena muito engraçada que eu vi há alguns anos e aí até eu fiz uma ação de internação né interdição compulsória e aí eu perguntei para esse sujeito não quer que eu cuide disso porque o senhor é muito frouxo ele vai lá e diz que a culpa é do senhor também o senhor acredita e aí dá dinheiro para ele comprar drogas não gostaria que eu cuidasse para ele não não melhor não e aí claro difícil para um jovem que é viciado e que aprendeu a manipular os parentes é sair disso ele vai ficar internado um tempo vai sair e vai voltar não tem muito mistério não sei porque haveria a esperança de que acontecesse alguma coisa diferente fazendo a mesma coisa o resultado tende a ser o mesmo e aí esse é o drama que eu acho que te toca é o familiar do usuário que é então o esposo perde emprego até bate na mulher alguma coisa assim ou o avô que cuida do neto ou do filho sei lá ou do pai que cuida do filho drogado e a degradação a degradação da dignidade humana do viciado em drogas pesadas é uma degradação da dignidade humana sem dúvida nenhum ele torna uma pessoa disposta a tudo e só pensa na próxima picada na próxima fumada na próxima cheirada e isso é degradante eu vejo muitos documentários e tal entrevistas em pessoas no mundo inteiro Inglaterra nos Estados Unidos na Tailândia na Austrália onde for e essas pessoas elas mesmo confessam que a vida delas está degradada as relações estão degradadas a própria expectativa de vida ambição pessoal toda aquela coisa e muitas vezes envolvendo prostituição também tanto de homens quanto de mulheres a prostituição para financiar drogas também leva a uma série de perversões sexuais disseminadas por conta disso porque você perde o controle disso perde o recato perde o controle de qualidade tipo assim eu só vou me relacionar com quem eu quero não eu vou me relacionar com qualquer pessoa que queira mas a relação pode ser a pessoa mais abjeta e nojenta do mundo para mim mas ele vai me permitir que eu compre droga ou essa pessoa vai me dar droga enfim são situações também que são muito o sofrimento é muito grande o sofrimento não é tão grande porque a pessoa se acostuma com esse grau de sofrimento quem vem de fora vê com olhos de quem não é assim a própria lógica de por que que o cara troca isso eu não acho eu não acho o que eu tenho visto principalmente do documento claro que no documentário vai aparecer aquela pessoa que está arrependida tá na frente das câmeras é não mas as pessoas contam coisas não são fáceis tem gente que não tem aquele que tem que se picar seja heroína metafedemia os caras não tem mais veia no braço é um negócio brutal ele vai no pé eles vão procurar ele simplesmente não está mais dando bola mas você alegar que a qualidade de vida dessas pessoas é semelhante a nossa não sei por que critério ele acha que é melhor que a nossa não sei não não acho que não eu escordo escordo de você o que eu quero dizer com isso para ele aquilo que a droga é boa ele não acha que a droga é ruim não ele acha que a droga é boa num determinado momento mas depois ele não acha que a droga é boa eu conheci viciados e nenhum deles que eu conheci achava que a droga era boa para ele eram pessoas bastante infelizes e infelizes com a condição que a droga não são eles claro que culpavam outras circunstâncias também eu sou rebelde porque o mundo quis assim e essa coisa toda o mimimi sempre vem nessas argumentações mas eu tiro o mimimi e eu desconsidero porque o mimimi é apenas uma auto-justificação é uma coisa que o Politicamente Correto inventou e não só não foi inventado pelo presidente veio de antes mas ele agudizou agudizou isso legitimou esse tipo de discurso então eu não me impressiono com esse tipo de discurso eu me impressiono com o que as pessoas fazem de desastroso as próprias vidas e principalmente as vidas do que estão próximas então basicamente sobre drogas é isso que eu te lhes dei eu deixo você com a conclusão as drogas as drogas são boas as pessoas gostam das drogas algumas conseguem ser usuários das drogas e alguns não conseguem e esses viram dependentes ou abandonam as drogas a pessoa que diz que quer parar de consumir uma droga pode ser uma droga tipo a cerveja o cigarro ou crack o que mexeu com a cabeça delas elas ficaram dependentes dessa droga aí ela pode até racionalizar não eu sei que eu tenho que parar e tal mas o desejo e a própria vontade dela estão pervertidos por esse estímulo fora dos padrões fora da escala vamos dizer assim principalmente essas drogas como por exemplo o crack o pessoal diz que é até uma expressão que pra mim não faz sentido é como se fosse sem natal como natal pra mim não faz muito sentido mas eu imagino que deva ser uma coisa muito boa sei lá new orgasm então cada vez que o cara fuma lá o seu cachimim ele tem uma satisfação que nada na vida dá nada trocou o diploma de Harvard por crack sim o cara trocou o diploma de Harvard por crack Harvard de verdade não os Harvard de currículo de brasileiro pra ele aquela experiência aquela pequena morte sei lá como queira caracterizar vale a pena então é nesse sentido que eu digo que a droga o cara que é viciado é porque ele de certa maneira gosta daquela droga tu pode até argumentar eventualmente o efeito não é mais o mesmo a primeira vez que o cara experimentar e que de repente vai ficar quase viciado nunca mais ele vai ter aquela mesma uma satisfação desenvolve tolerância chama-se desenvolver tolerância tolerância isso mas ainda assim ele busca algum restinho daquela experiência e aí família não dá mais a satisfação música erudita não dá essa satisfação emprego reconhecimento da família nada disso dá satisfação tanta satisfação então a pessoa ficou por isso que eu não recomendo as pessoas experimentarem essas drogas até brinco olha se tu tem uma doença terminal e tu vai morrer daqui seis meses bom aí pode ser que faça sentido experimentar crack mas de modo geral é uma péssima ideia a morfina é mais negócio a morfina a morfina é mais negócio que ela pode ser legal nesse caso eu não sei se ela dá o mesmo barato enfim não conheço eu não me arrisquei como eu ainda não estou em estado terminal alguém com câncer alguém com câncer tem acesso a drogas legais que dão barato sim os protocolos de manejo da dor e tudo mais mudaram bastante nos últimos anos eu acho tranquilo eu não acho que correta corretamente eu não acho um problema nisso mas a questão das drogas é que enfim se elas não fossem interessantes elas não teriam não seriam um problema elas são interessantes então a primeira coisa que tem que dizer para as pessoas é olha as drogas são boas são muito gostosas mas são muito perigosas o risco é esse se fosse possível distribuir as drogas gratuitamente eu recomendaria fazer isso e quem consumisse que assumisse o risco e as consequências e de preferência que essas drogas matassem meio rápido porque um dos grandes problemas das drogas atuais é que a gente consegue recuperar eu vejo uns craqueiros o cara está sempre naquela loja está pedindo dinheiro para comprar a droga as pessoas dão aí ele consome a droga aí ele para de comer aí ele é hospitalizado põe soro na veia sei lá glicosado ele dá um pouquinho de comida ele foge do hospital porque ele está fissurado volta a pedir dinheiro na rua e esse é o ciclo e o cara pode viver décadas assim já vi já vi craqueiro que é longevoa o organismo dele lida bem com a droga nesse sentido só que ele deixa até de comer para comprar droga e ele não tem nenhuma dúvida ele vai deixar de comer para comprar droga não tem não tem não tem comparação na cabeça dele então o grande problema do da droga é que gera muitos cadáveres adiados e não no sentido muito poético do Fernando Pessoa são cadáveres zumbis né que não tem perspectiva pode haver que haja uma solução técnica no futuro alguma coisa que possa reequilibrar lá a lógica do cérebro do cara mas isso não está no horizonte não existe existe medicamentos que atenuam os chamados a chamada síndrome de abstinência né existe medicamento sim existe que a tria tem algumas armas ridículo do Jordan Peterson que por recomendação médica acabou ficando viciado em opiáceos né é difícil parar né é difícil ele ainda cometeu o erro de parar muito abruptamente que é uma ótima maneira de tentar quase morrer né então mesmo um cara com todo um contexto familiar e cultural pode ter problemas graves com drogas lícitas eu não tenho eu não tenho a sua ilusão e essa ilusão higienista achar que bom claro é verdade tem que quando dá uma epidemia de crack assim ele chega de vez daqui a pouco diminui o número de usuários porque alguns morrem tá mas eu não tenho essa ilusão e também não tenho essa visão humana eu tenho essa vontade eu tenho essa visão não não essa visão humana uma visão humana normal acho que até normal natural mas eu tenho uma visão um pouco mais cristã da coisa e aí eu tenho uma visão também de tentar salvar aquela pessoa tentar ela resgatar e entender que claro as felicidades os orgasmos da vida da vida limpa digamos assim eles são limitados sim mas eles já são uma vida mórmula que não toma nem café é mas então eu fumo por exemplo cigarro mas cigarro não altera meu comportamento e eu não tenho problema nenhum em pagar por ele apesar embora tenha ficado caro por causa dos impostos mas não tem problema nenhum em pagar por ele afeta meu comportamento de maneira nenhuma no sentido negativo altera o que eu penso bom se fosse proibido tu não ia fumar no vídeo não e não ia fumar talvez não ia fumar não é não valeu a pena o álcool pior ainda porque eu nunca tive tendência a tomar álcool cheguei a ficar com 3, 4 anos sem tomar álcool ao natural eu realmente depois eu passo a viver por questões medicinais é porque eu li estudos e o abstemio morre mais do que o cara que tomar uma dose eu te recomendo não ler estudos sobre a testosterona então não eu não tenho tem certos exercícios físicos que favorecem naturalmente não tem problema nenhum foi estudado que enfim a testosterona é um dos fatores de risco para alguns tumores notadamente o de próstata exatamente mas também o de próstata se você se você praticar todo dia atua como preventivo na contramão é a gente escolhe os estudos que a gente quer não é mas de qualquer maneira lógico tá certo mas enfim eu acho que se vier o estudo o estudo dizia assim quem retira os testículos vive mais também a questão de tempo de vida a qualidade de vida não pode usar alguma outra coisa que substitua a testosterona com menos danos pode usar um supressor da testosterona e usar uma outra teria que se desenvolver mas o mais provável é analisar marginalmente o que é possível fazer nós já temos um peso que a gente tem uma tradição então na nossa tradição jurídica isso aí do tratamento compulsório pode ser complicado essa questão por exemplo de poder tirar o cabelo para qualquer coisa seria extremo e difícil de avançar nisso mas nós já temos uns passos e o ônibus nós demos um passo com os motoristas profissionais ainda bem que temos um passo e eu acho que deve ser inserido aos motoristas profissionais tipo o Uber e até isso aí eu quero eu quero uma lei eu quero que eles como os antigos taxistas eram obrigados a ter carteira C e para a carteira C tem que fazer o toxicológico ou o motorista quer ter carteira de motorista é ótimo excelente mas eu posso te garantir que não vai passar quem sabe eu não acho que está garantido que não vai passar assim como as Filipinas elegeram um presidente por causa das drogas o sofrimento da população com isso e aí você tem todo o universo evangélico que é absolutamente contrário às drogas você tem o universo católico você tem o universo conservador que é completamente contrário às drogas depende das drogas com o esquinho tudo bem nós já falamos sobre o álcool aqui a exceção do álcool bom, mas tudo bem quando a gente está falando de drogas você está falando de drogas tipo crack e tal e maconha cocaína crack heroína e eu ponho a maconha metanfetamina sim, sim é tá então a gente agora é isso e pronto tá então se a gente tem cachorro, velho ele estava buscando a bolinha eu botei a bolinha para ele resolver o problema sim com ele não dá para usar eu não sabia eu não sabia que tinha cachorro sim, sim é bom mas enfim a gente chegou à conclusão de que tudo bem é difícil a tendência de ficar onde a gente está criar esse custo marginal quem bateu o tráfico e tal mas não dá para liberar isso nós concordamos dá mas a consequência é mais a gente vai morrer beleza o tráfico vai continuar porque a questão dele é o controle territorial ele vai ter outros negócios para usar até mesmo as drogas porque enfim ah, vão ter agora a droga Brás mas é uma estatal não vai funcionar muito bem é como o Uruguai é o Uruguai a experiência do Uruguai o Uruguai aumentou a criminalidade aumentou a máfia aumentou o tráfico não adiantou nada e só piorou as coisas só fez mal o Uruguai o Uruguai tinha muitas coisas boas e foi cair nessa então a minha solução é super conservadora olha vamos fazer com calma as mudanças vamos ver fazer um estudo piloto ver com qual é a probabilidade quais são as estimativas qual vai ser o custo marginal qual vai ser o ganho marginal tudo isso tem que ser analisado com cuidado não existe uma solução mágica mas se quer uma solução mágica libera tudo ou então Singapura as chibatadas vão bem também mas aí vai ter vai ter a corrupção da chibatada em Singapura não tem vai escapar o inimigo vai se acusar de ter consumido drogas para levar as chibatadas tem tudo isso na nossa sociedade é a sociedade de Singapura é muito mais disciplinada e permite que faça isso com certo ordenamento imagina a diferença dessa aplicação da lei em uma cidade sei lá mais alemã que vai querer fazer a risca uma outra de cultura mais não vamos dar um jeitinho vamos conversar a permissividade a permissividade geral de nossa cultura histórica e atávica de nossa cultura a cultura permissiva até a permissividade se a ideia for muito ruim é uma coisa que vai proteger de uma medida ruim bom então beleza vamos para a próxima deixamos deixamos o mundo como ele está exatamente mas nós também não queremos mudar o mundo muito nossa perspectiva é limitada cuidado cuidado com as mudanças valeu grande abraço grande abraço a próxima a próxima a próxima a próxima Obrigado.